Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, tá mano, um bug muito esperado aí por todos, por mim Ah mano, por geral, né galera, como que faz pra você alterar aqui a base das invasões, tá? Pode ser na invasão aqui dos Riders, beleza? E pode ser também na invasão de Vingança Galera, é sensacional isso aí Então se você pegar uma base ruim aí, você pode estar trocando esta base aí com este novo bug que foi descoberto aí Beleza galera? Eu uso o Grand Sala que tá testando aí, esse bug já faz algum tempo, tá? Eu já tinha mencionado pra ele como é que ele funcionava Ele tava fazendo os testes aí E a gente ainda tá fazendo mais alguns testes aqui, tá galera? Pra ver se a gente consegue mais alguma outra forma, tá? Algum outro bug aqui pra aperfeiçoar ele Por enquanto, galera, pra você poder assistir, eu acabei de gravar ele aqui, tá? Como ele é muito overpower, né mano? E muda a base de invasão com uma coisa muito overpower, né? Esse bug ele vai ficar secreto no canal, tá galera? Então eu tô gravando este vídeo aqui pra notificar vocês, tá? Que tem um bug aí, beleza? Porém ele vai tá rolando só nos grupos aí É bem simples pra você poder tá assistindo este vídeo aí, tá galera? Nos grupos do WhatsApp é só você entrar, não precisa ficar, tá? Pede o link lá, vai ter o grupo de pré-acesso Aguarde aí você ser encaminhado para o grupo oficial, tá? Um dos grupos oficiais, tá galera? Aí lá você pode tá pedindo o link, ou pode tá me chamando no PV também Que eu envio o link desse e de outros bugs também Que tem secreto aqui no canal, tá ok? E lá no Discord você encontra na parte de avisos, tá? Você encontra lá o link desse vídeo lá Telegram, vai tá tudo lá, facinho pra você tá assistindo também Tem três Telegram, tá galera? Tem Família Survival, Família SD E tem um lá que fica bem mais fácil, lá que é o do canal, né? Dark Tutorial, só do canal E lá não dá pra comentar, então tem todos os bugs lá Bem fáceis, né? De poder assistir Facebook, grupo e página do Facebook Dá pra você assistir, tá em avisos também, tá? Ou você clica na imagem e pela imagem você consegue identificar aí o bug, tá? Vídeo bem rapidinho aqui formando pra vocês Mano, extremamente importante Que você que foi lá, assistiu, gostou, te ajudou do vídeo Volte aqui nesse vídeo, deixa o comentário lá também, tá? Mas esse daqui de apresentação é muito importante, tá? Que você deixe o comentário, pô Dark, eu fiz lá Valeu, tava precisando disso Ou não, se caso você também não gostou Ficou com alguma dúvida Deixe nos comentários aí Mas por favor, dúvidas sobre o bug Deixa lá no outro vídeo Ou chama no PV Não deixa aqui nesse vídeo aqui Pois eu não vou explicar como que funciona o bug Neste vídeo e nos comentários ali Pra que eu não corrigir, tá ok? Beleza? E se caso você assistiu aí É um canal que tá querendo aí gravar o vídeo aí pro seu canal Por favor, deixa ele de modo privado Pra não prejudicar a comunidade E se possível também, não é necessário Deixe os créditos para os criadores aí Para os descobridores do bug, beleza? Não é necessário, mas se caso você quiser É uma coisa muito útil aí pra o crescimento aqui do canal Beleza, cara? Então, brigadão Um grande abraço Fui, valeu Sucesso